A CIDADE Salvamos a cidade. Agora, ajudamos o Lorde Shimura a salvar a ilha. Quem matou esses mongóis? Quem enfrentou o cerco? Quem salvou Iarikawa? Fomos nós. Vocês não podem ficar aqui só esperando os mongóis voltarem. Dizem que não são soldados, mas são guerreiros. Podemos derrotar os invasores e salvar nosso lar, mas só se nos unirmos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL